Nós recebemos o nosso companheiro Giovanni Dias, direto lá de Turilândia. É incrível a comunicação, a facilidade hoje pelas redes sociais. É um negócio impressionante e contagiante. Vamos à Turilândia para vocês verem, recebendo há pouco. Eu acho que ele deve estar nos assistindo lá pela net, mandando para a gente as imagens do que é o Arraial de Turilândia. Turilândia é uma metrópole. Olha aí, Pinheiro. Pinheiro, só um instante, Pinheiro. Pinheiro é uma cidadezinha pequenininha, né? Pinheiro recebe mil vezes menos do que Turilândia, né? Quer dizer, Pinheiro não recebe quase nada. Turilândia é mil vezes maior. Pinheiro tem 20 mil habitantes. Turilândia tem 100 mil habitantes. Quer dizer, o contrário. Veja vocês aí, o Arraial lá na cidade de Turilândia, do nosso amigo Giovanni Dias. Pitch com você, no VT. Olha aí, a estrutura aí do São João aqui, de Turilândia aí, ó. Isso aqui é a entrada aqui, ó. Viu? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o tamanho da estrutura aqui, na entrada aqui, ó. Viu como tem aqui? Ó, a estrutura mais linda aí, ó. Olha as barracas aí, ó. Isso aqui é o canto de Turilândia. Essa coisa linda. Essa coisa linda.